Salve rapaziada, Frajola aqui pra mais um vídeo e hoje um vídeo totalmente diferente do que eu tô acostumado a postar Mas é um vídeo que vocês estavam me pedindo muito, cara, muito, muito, muito Então, Frajola, posta o vídeo aí mostrando seus gamepads e tal e explica a funcionalidade de cada um e tal Então, vamos lá, vou começar pelo primeiro Essa belezura aqui, véi Extra belezura É um Fly de Wii Cara, esse gamepad é muito bom, cara, muito bom Eu costumo dizer que ele é um gamepad mais arcade, sabe? É um gamepad que, pra você assim, cara, jogar um jogo de corrida, um Mario, Free Fire também, dá pra jogar bem pra caramba Deixa eu te dar um exemplo aqui, deixa eu botar o celular Amiga, é insanidade, mira, atira, ó, o gatilhozinho, tá vendo? 2, LB, RT, então mirou Ainda pra ir na tela, ainda se você quiser, ó, tá ligado? Por exemplo, você tá aqui, tá? Movimentação Aí, tal, você não quer atirar no gatilho, você quer subir um capo aqui, ó Tá, ó, você sobe também, mano É insanidade total esse controle, cara É, mesma coisa de configurar um Apex, tal, é da Fly de tal, todos funcionam lá, todos funcionam no aplicativo normalmente, lisinho, bonitinho E o melhor de tudo, né, bebê? Sem bug Então, vamos lá Esse aqui é o I, vamos deixar ele aqui Tal Próximo E o próximo e não menos importante Cara, esse controle aqui Tipo, peraí Ué, tô fazendo um improviso aqui, muito doido Você me perdoe, viu? Peraí Deixa eu botar aqui, essa belezinha aqui, ó Isso aqui também Vou trazer o... 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 Peraí Olha o tamanho dessa criança, velho Olha o tamanho dessa criança, velho Tamanho do meu dedo Mano Esse aqui é o Q1, cara É... Já dei o spoiler logo aqui, né? Você joga com mouse e teclado Pulo o Go Ligou o celular Ligou o Bluetooth Tudo pronto, cara Tudo pronto Eu gosto muito dele Tô treinando ainda, sabe? Pegando as manhas Porque eu nunca joguei no PC A vida toda eu joguei em console E tipo Tô aprendendo agora Pegando as manhas agora nele E cara Dá pra subir uns capo insano, viu? Dá pra subir uns capo insano O bagulho é da hora demais, cara É... Não é emulador, tá? É a mesma coisa como se fosse um... 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 E cara, eu vou dizer, é muito bom Muito mais Muito, muito bom mesmo, cara Esse é o Q1 Depois eu vou trazer vídeo Jogando nele Pra vocês entenderem mais ou menos aí Como que é Como que funciona Deixa eu deixar ele aqui no ladinho Aqui eu vou trazer mais um pra vocês Cara, é esse aqui, ó Mostra todo mundo Pra trazer o controle Porque eu tô pegando aqui do lado, viu gente? Ó Essa belezura aqui Quem é esse? Quem é esse? X8 Pro, cara Meu primeiro controle da Flyde E perfeito, cara Esse controle é perfeito Perfeito, perfeito É... Todo mundo fala Ah, rapaz, como que é A diferença dele e tal Pro Apex Cara, ó Ele não tem botões aqui atrás Os botões dele só são aqui Esses aqui E tal Não tem mais nada Tudo normal Igual o Xbox E tal E tal Perfeito Aqui, ó B, ó O... Como que é O... Preciso demais, cara Preciso demais O controle é muito bom Muito bom mesmo E tal É... A diferença dele pro Apex, cara É só a questão Do que eu tô falando pra vocês aqui É... Botões Mais botões E a pegada do Apex é diferente Por exemplo, aqui é plástico Ó Já o Apex é borrachado E tal Então, ó Esse aqui é o X8 Pro Tem vídeo aí no canal Eu já gravei com ele e tal Então deixa eu... Deixar ele aqui de lado Deixa eu botar ele aqui em cima Pra ficar melhor pra vocês E agora A criancinha que o papai usa Pra jogar Free Fire A criancinha Apex Então, cara Ó Pra começar Borracha Borracha aqui, ó Pra não... O cara às vezes soa, né A mão e tal Borracha O que ele tem aqui atrás, ó Um, dois, três, quatro Quatro pedras aqui atrás Cara É muito da hora É muito da hora E outro detalhe dele Por exemplo A gente joga jogo de tiro Eu mesmo jogar Call of Duty No Controle Elite Tá vendo? Isso aqui vai até embaixo, ó Mas se você fizer assim, ó Vou botar isso aqui, ó Ele vai só até a metade, ó A precisão do tiro É bem maior, tal No Free Fire eu não uso Eu uso ele completo Porque eu já me acostumei assim, tal Pra subir capa Às vezes eu agacho e levanto, tal Pra... Pra pegar a estabilidade Não pra dar bug Cara Não pra dar bug Eu não gosto de dar bug Bicapa, não Não é comigo, não Viu, meu parceiro? E tipo, cara Esse controle aqui É... Eu andei muito bem com ele, cara Muito, mais, muito, mais, muito, mais Muito mesmo Porque é um controle, cara Que ele é completo Você entendeu? Ele tem tudo que eu quero, tal É... A funcionalidade dele é perfeita, tal E... E é Flyge, velho Flyge não tem o que falar, não, mano Não tem bug, cara Não tem bug E tem muito controle aí Muito aplicativo, tal Que você pega É uma bugadeira da bexiga Então o Flyge é muito gostosinho Roda bem liso, cara E... Tipo assim É... Quem quiser ter um controle desse, cara É complicado comprar aqui no Brasil Complicado ao extremo, cara Ao extremo Porque... É... É distância, né Ninguém vende aqui, na realidade, no Brasil, né Quem vendia é esse amigo meu Que eu comprei todos esses controles E... Tá sendo muito taxado, tal E tá ficando muito mais, muito caro mesmo E ele falou Rapaz, eu acho que eu vou Procurar outra forma de vender os controles Porque não tá dando, né Então ele tá importando Não tá importando mais Ele tá vendendo direto da fábrica, cara Tá ligado? Os caras mandam da Flyge direto pra sua casa Diga aí Perfeito, cara Perfeito Quem quiser ter um controle desse Um Apex Ou um X8 Pro Um Wii Ou um Q1 É bem facinho É só você ter um link na descrição aí Você clica nesse link aí, tal Tem todo o procedimento lá Você vai entender Você vai ler É... Pelo Mercado Pago Tudo bem seguro Tudo bem tranquilo Pode ficar despreocupado Não é site que você vai comprar E comprar E comprar e já foi Não Tudo Mercado Pago, tal Tudo certinho, bonitinho Viu? Vocês que compram no Mercado Pago Já sabem como funciona É... E por último, cara Esse Essa belezura Deixa eu mostrar pra vocês, cara Esse controle aqui, meu irmão Eu tô treinando nele, velho E se eu ficar A insanidade Nesse controle que lascou, velho Esse é o Asp, cara Mano, esse controle é muito top, velho Muito top Mas frajola, tal Olha esses aí no sombão E esse aqui é... Não sei porquê Tudo ok Cara A diferença desse controle É o seguinte Deixa eu falar a parada pra vocês Ele é um controle, cara Que... Tem um sistema Deixa eu botar aqui pertinho pra vocês Ler Cap Cap S Sei lá Cap S Sei lá Não sei nem ler em inglês, não Sou muito bom em inglês, não Mas... Mas aí, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, velho Que você liga Você bota o seu celular Esse aqui é pra iPhone 8 iPhone 6, A8 Plus Você botou o celular aqui, meu velho Já tá funcionando É Botou, encaixou no celular e vai jogar Tipo assim, um sonho de qualquer um O sonho de qualquer um Pegar o controle, colocar aqui E vamos pro jogo É esse aqui, cara Esse... Agora só tem um detalhezinho Que você tem que fazer Na hora que você botar no celular Tu vai botar isso aqui Deixa eu pegar o celular aqui Que eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Esse aqui é meio complicado pra encaixar aqui Porque esse aqui é pra... Acho que entra aqui Por exemplo Você botou o celular lá E botou o jogo, né Abri o HUD lá do Free Fire, por exemplo Você abri o HUD do Free Fire Aí tá lá Botão de atirar Botão não sei o que Tu vai botar esse papelzinho aqui, ó Bota aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tem todas as marcações Você vai colocar aqui, ó Tu vai pegar os botões de atirar Lá Coloca aqui Peraí, meu filho Figura aí, meu filho Você bota o botão de mirar aqui O de atirar aqui O botão de ser do que aqui Você escolhe o que você quer fazer O de correr Eu uso Esse aqui O de... Pra rodar, né Esse aqui pra correr Esse aqui Pra agachar e levantar Esse aqui pra... Pra jogar granada Gelo E esse aqui pra mirar Atirar Eu atiro na tela aqui, ó Subindo esse capão insano Então, cara É um gamepad perfeito, cara E, tipo assim Além desses aqui Não dá Não dá Não dá ban Esses aqui não dá ban Pode ter um aplicativo deles E não dá ban Ele não... É... Terceiriza o jogo Ele baixa o jogo Da PPStory Bonitinho, tudo certinho E não toma ban, cara Com esses gamepads aqui Sem preocupação E esse aqui também Aí que não toma ban mesmo Porque nem aplicativo O aplicativo da Fly Você precisa usar, cara Você usa só Como se fosse Normal Clicou aqui, colocou aqui Já tá jogando normal Então, esse controle Eu vou trazer um vídeo Específico dele, cara Porque ele merece Esse aqui merece Um vídeo específico Jogando, tá Mostrando pra vocês Cara, esse controle é perfeito E outro Esse aqui é o 1, tá Esse aqui é o Asp 1 Já saiu o 2 O 2 é insanidade Esse analógico Tá parecido com esse aqui, ó Ó Esse analógico aqui E eles acrescentaram Um botão aqui atrás, cara Então, cara Perfeito 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 É... Eu vou trazer mais vídeo detalhado Desse controle aqui Eu sei que a galera Quer ver eu jogando Free Fire nele Mesmo que eu não tenha Muito costume Mas eu vou jogar, né Porque eu tô treinando Um pouquinho, um pouquinho Rapaziada Então, essa aqui É a minha coleção de Fly Cara, que você estava Pedindo pra ver É... Você que ficou no vídeo Até agora Muito obrigado pelo carinho Por se inscrever também É... Deixa o likezão maroto Não, se inscreva aí Vai também Você que não se inscreveu ainda Vai se inscrever Vai dar uma moral Pra Jolay Ativa o sininho Eu tô trazendo vídeo Direto agora De gameplay É o jogo atualmente Que eu jogo é Free Fire Todo mundo sabe Mas... Veja aí direitinho, cara É... O que você achar melhor Tal O que você achar Do seu gosto Tal E, véi Invista, cara Se você gosta de jogar no Gamepad É... Eu digo pra você, cara É um Gamepad muito bom Nem é à toa Que eu tenho só da linha Flight Véi Só tenho Flight Eu tenho outros aqui Que eu tô testando Mas eu gosto muito deles, véi É... Não sou... É... Patrocinado pela Flight mesmo É... É só... Eu tenho amizade com um cara que vendia Que vendeu esses controles pra mim E ele conseguiu parceria com os caras lá E tá vendendo também E... Cara Não é enchendo linguiça, não Quem tem Sabe como é bom, cara Quem tem sabe como é bom Viu? Rapaziada Muito obrigado pelo carinho Tamo junto É nóis Abração do Frajola E tamo junto Valeu Valeu